Eu já te conto 50 ou então te conto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aquele Scar de MDG fez? Mas que bola, alemão, eu não deixo pra manhã Acabo com sacado, todo tiro de casão Porque esse alemão, sou tudo safado Vem de verro, já ganha, eu tiro o maluato Se no bolinho, é comigo, é porrada E pisar e golete, já tornando vida-mata Na ra-ra-ra-fa-pa-pa-pa Na ra-ra-fa-apa Na ra-ra-pa-papa Na ra-ra-pa-pa-pa Na ra-ra-pa-pa-ta Na ra-ra-pa-pa-da No ra-ra-fa-pa-pa Na ra-ra-fa-pa-pa OK Alo That's Loicato No ra-ra-pa-pay-out Ok, dames e hermels, eu tenho um especial visito para o Crouse Power.